Gente, como prometido, mais uma aventura de Marco Eugênio, hoje no Forte Príncipe da Veia, um dos lugares turísticos de Rondônia. Aqui iniciou um grande trabalho desenvolvido, hoje vemos, rondoniense hoje também, começou a história de Rondônia, onde teve guerras e outras pessoas também que os escravos trabalhavam. Existe muita coisa aqui a aprender aqui nesse lugar. Veja só, também tem os materiais que eles usavam na guerra, coisa maravilhosa assim, pra gente estudar, as estudiosas, olha, coisa linda, forte, aqui o mapa do Forte Príncipe da Veia. Você que quer vir conhecer tudo isso, relembrar a história vivida por esse povo, venha, Forte Príncipe da Veia, em Costa Marques. Veja só, também utilizado para a guerra. Os utensílios utilizados por eles. Aqui é uma foto da entrada do Forte Príncipe da Veia. Fotos de grandes homens que desbravaram esse lugar. Veja, gente, muito legal, muito legal mesmo. É viver, olha só. Olha a panela de ferro. Isso é só um comecinho. Daqui a pouquinho tem mais pra você. Beijo.